É jogo de cachorro grande, quero ver! O que é que leva? A EA Sports mostra tudo ao vivo! Vamos nessa! Com imagens ao vivo do estádio Santiago Bernabéu, eu, Gustavo Villani, vou trazer todas as emoções desse grande jogo para a Real Madrid-Barcelona, El Clássico! Comigo, Caio Ribeiro, é quem encomenda o maior clássico do mundo, Caioba! Fala, vulgar! É sempre muito difícil jogar aqui no Bernabéu, mas o Barcelona é o Barcelona! Salve o goleiro! Cruza na área para o Lewandowski! Isola de lá, a bola vinha cruzada! Escalado, confirmado, esse é o Real Madrid! Rudiger vai jogar com o Mátio no biolo da zaga! Valverde vem para o jogo com o Bellerão pelo meio! E lá na frente, dois jogadores comandando o ataque! Olha só o desempate! De muito perto, o atacante fuzila, o goleiro pega! O tempo de reação era medo, mas ele chegou na bola de pesaça! João Félix manda a Muvuca! E roubada de bola, acaba o ataque! O Barça tem que escandeio! João Félix manda na Muvuca! Só que não! O goleiro pega o cruzamento! Hoje temos a presença de Juli Bellihan! Merece toda a atenção e comentários do Caio Ribeiro! Está em grande fase, Milani, é o artilheiro do time! Vem jogando muito, e vai ser um tormento para a zaga adversária! Passe para o Koundé! Que chance para fazer! Gol! Para abrir o placar do jogo! É um gol! Seja bem-vindo, Caio! Tomaram a iniciativa e agora saem na frente, o placar é justo! 1 a 0! 1 a 0! Vai recomeçar o jogo! Lenda a vantagem aplicada, a bola do Vagabrinho! Vem o ataque ganhando o campo! Que bola para empatar! Robert Lewandowski! Lewandowski! Sem riscos, afasta a bola! O gol do Vagabrinho! O gol do Vagabrinho! Lewandowski na habilidade! Passa um! Pega o Belli! Boa defesa! Boa defesa! Ana, Nina! Não, não escapa não! Chega atrasado, mas chega! Subem com amarelo para ele! Foi bem demais o juizão, Lewandowski! Não tinha por que parar o ataque! E era falta para cartão, sim! Se vira! Comanda a defesa! Sobra o travessão aí! Escanteio! E é mais um escanteio! Defesa! Salacabeçada! O Caio! Defesa salvadora! Porque a impressão é que essa bola aí entra! Pega o goleiro! Segura o romance! A gente tem aí 15 minutos com o Barcelona dominando o jogo! Está faltando converter uma das várias chances criadas para ganhar folga no placar! A vantagem ainda é perigosa! Pois é! Salto! O goleiro! Perdinho! Perdinho! Caio! Finalização! Uma queima-roupa! Que defesaça! Gol! Dois gols de vantagem no placar! A gente tira o porrado em bomba! Está aí o replay! Boa cobrança de escanteio para a área! E aí, na hora que o Levan Dobbs, que viu a oportunidade aparecer, ele cabeceou com precisão! Deu amigo! E aí, na hora que o juiz apita! Final do primeiro tempo! E aí, na hora que o juiz apita! Final do primeiro tempo!